Fala pessoal, boa tarde, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Criatório Tertos Felipe Tertos aqui falando com vocês Hoje eu estou passando aqui para mostrar para vocês como é que estão nossas franguinhas Nessas maiores são as Novogen, elas já estão franguinhas Nessas menores, por exemplo aquelas ali, são as Highline Que elas chegaram aqui duas semanas depois Então elas tinham uma pequena diferença aí no tamanho, no desenvolvimento E mostrar para vocês também aqui a ampliação do espaço Quem nos acompanha desde o início da chegada era ali que a gente estava criando Só naquele espaço, mas é claro que com o passar do tempo das semanas O espaço lá não ia ser suficiente, então a gente aqui mais que dobrou hoje Aqui a gente tem mais o dobro do tamanho que tinha Vocês podem ver elas estão bem mais espalhadas Bem mais à vontade E é muito importante até para o desenvolvimento Ela estiver num canto muito apertado, ela não cresce da forma que deveria crescer Quem me acompanha também aqui dos outros lotes Quem já é inscrito aqui há algum tempo no canal Sabe que a gente tem uma dificuldade aqui por conta do espaço Por ter apenas um galpão E não conseguimos fazer o outro Por alguma série de fatores que a gente também já comentou aqui no canal E eu tive que fazer como eu fiz da outra vez Separar o galpão aqui em duas partes Como sempre, é correndo um risco Um risco calculado, mas é um risco A gente não tinha outra forma de fazer E para não prejudicar o desenvolvimento dessas A gente teve que diminuir o espaço das poedeiras Elas estão ali, a única coisa que separa elas Essa parte aqui com paletes Os próprios ninhos eu coloquei com as costas para cá E finalizei em cima com tela Vocês podem ver É arriscado Porque querendo ou não A gente está aqui meio que misturando Lotes de idades muito diferentes Muito perto um das outras Mas infelizmente Não tinha como fazer de outra forma Não temos outro espaço Da outra vez nós fizemos E graças a Deus Deu tudo certo Não tivemos nenhum problema Ter bastante cuidado Quando for acesso a lá Quando for acesso aqui, esse lado E manter essas aqui todas vacinadas Porque as outras já estão mais velhas Já tem um sistema imunológico melhor Já estão mais resistentes E já tem um certo grau de De imunidade A certas doenças E essas aqui não Essas estão aqui no processo de desenvolvimento Está totalmente ao contrário A gente tem que ter todo cuidado Porque elas ainda estão muito propícias A doenças Mas a gente mantendo o lote bem Bem vacinado O plantel com bastante cuidado Eu acredito que mais de uma vez Se Deus quiser vai dar tudo certo Vocês podem ver aí Elas estão bem mais à vontade Eu vou até botar um pouco mais de cama aqui Porque eu não tive tempo Eu terminei de antes de ontem para ontem Eu estava bem preocupado aqui Com um pequeno espaço Então eu acelerei o processo Para separar logo Aqui era a parte onde eu criava Onde elas chegaram Primeiros dias Ainda tem aqui bastante Continuei com alguns bebedouros aqui manual E comedouros também Tem bastante aqui Como vocês podem ver Por incrível que pareça Está até um pouco dividido Nessa parte aqui A maioria são as Highline As menores Ali do outro lado A maioria está sendo das Novogen Aqui ainda tem também Dá para você ver a diferença Facilmente de tamanho Essas duas comendas aqui A de lá É a Novogen Essa de cá Menorzinha do meio É a Highline E a de cá também é a Novogen Vocês podem ver Tem uma diferença boa No tamanho ainda Mas agora com esse espaço ampliado Fornecendo ração à vontade Aqui para elas A tendência é o O crescimento delas E o desenvolvimento Aumentar ainda mais Sempre tomando todos os cuidados Como eu já falei Vacinar Para manter o plantel Saudável Aqui eu aproveitei Já era das outras Elas agora tem acesso A dois bebedouros automáticos Vai ajudar aqui Na nossa mão de obra Como ainda tem que encher todos Os comedouros Os bebedouros manuais Pelo menos tem dois automáticos aí Que vai garantir Que não falte água Para elas Certo Estão bem à vontade mesmo Aqui como vocês podem ver Então é isso aí pessoal O que eu queria mostrar Para vocês hoje Aqui um vídeo rápido Estão nos mostrando Como está o desenvolvimento Aqui das nossas franguinhas Para vocês Que estão acompanhando Desde o início Ver como é Está o desenvolvimento Delas Certo Então antes de encerrar Eu queria pedir Que quem ficou até aqui E ainda não foi inscrito Que se inscreva no nosso canal Dê like nesse vídeo Comenta Compartilha com outros grupos Outras plataformas Tudo isso ajuda muita gente E é a única coisa que eu peço Certo? Para a gente poder continuar Fazendo nosso trabalho E mostrando a vocês aqui Um pouco o que a gente faz Do que a gente ama fazer Espero que tenham gostado Fiquem todos com Deus E até a próxima E até a próxima Tchau 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 Tchau